E muitas pessoas que queriam muito colocar que o banco ia ser visto como uma questão de se apropriar na questão de marketing, não de causa. Mas como pra gente aquilo era um sonho e a gente vive de paixão, né? Então, o que move a bicicleta dentro do banco é, na verdade, a paixão da Luciana, da Simone, da Gabriela e da Natália. A gente vive no dia a dia no banco pensando em como ajudar os nossos parceiros que nos aceitaram nesse sonho, percebendo que, de fato, a gente queria investir em recursos financeiros, mas também investir um pouco do nosso suor nessa causa, a gente hoje consegue estar num evento como esse, olhando pra todos vocês que fazem coisas fantásticas e tem mudado muito as políticas públicas. Mas nessa trajetória a gente também encontrou parceiros na administração pública que nos mostraram que a gente estava no caminho certo, né? Que a iniciativa privada, o Mindo Forças, com a sociedade civil e com a administração pública, esse era o melhor modelo pra gente conseguir transformar o mundo, né? E, em especial, a Prefeitura de São Paulo. Quando eu olho pro prefeito, os secretários, e olho pra Suzana, olho pra Luciana, pro Tula Romo, é uma conversa extremamente qualificada, realmente, em prol da bicicleta. Não é uma conversa de política pública. Eles enfrentaram aqui, durante toda essa gestão, uma série de críticas e desafios e também estavam acreditando no sonho. Isso estava claro durante todas as interlocuções que nós tivemos, né? Que se fosse só interesse na questão da política pública puramente pela administração pública, eu duvido que eles teriam acordado de mim e enfrentado tudo o que eles enfrentaram até hoje. Todas as críticas e todo mundo de plantão aqui só pra mostrar o que não estava dando certo, sem mostrar tudo o que deu certo. Quem hoje está na cidade de São Paulo vê exatamente o que é a cidade amiga da bicicleta e o quanto nós evoluímos. Hoje eu tenho orgulho de andar pelos outros países ou andar por outros estados e municípios e dizer que eu estou em São Paulo e que em São Paulo a bicicleta, ela é muito bem aceita e ela tem hoje toda a segurança necessária pras pessoas abandonarem os carros e usarem a bicicleta como um transporte complementar. Então, pra gente, é uma alegria enorme de poder contribuir um pouquinho com vocês. A gente vem com um recurso financeiro, mas a gente também está trazendo um pouquinho da nossa paixão aqui pra essa causa. E o que eu acho que é um ponto muito importante do Bicicultura, porque ele é amplo, ele é democrático, ele também vai trazer reflexões muito importantes pra essa melhoria da sociedade como um todo, pro mundo melhor. E eu acho que, além de tudo isso, deixa de ser uma discussão de nicho. Isso é uma coisa que, de fato, está mudando a vida de todas as pessoas. Então, não há mais um nicho das pessoas que andam de bicicleta. Agora a gente está falando do impacto na vida da cidade. Então, acho que aqui vocês estão num ponto no Brasil. A gente participa de eventos lá fora, como o Velocity, o Fórum de Geo da Bicicleta, mas esse é um evento inovador e eu acho que é a nossa marca aqui no Brasil, o Fórum que a gente vai ter, com tantos outros que a gente vem criando, como o Fórum Nordestino e outras reuniões importantes entre vocês. Eu queria agradecer, primeiro, por vocês deixarem a gente fazer parte desse sonho, dizer que é extremamente realizador pra gente que trabalha com a bicicleta lá no banco, e o quanto a gente tem contaminado internamente as pessoas a acreditarem que, de fato, a bicicleta vai mudar um pouco a dinâmica da cidade, vai trazer uma sociedade melhor, e dizer que vocês podem continuar contando com o banco. Isso pra gente é uma causa, não é uma coisa que vai passar. A gente acredita que estaremos com vocês nos próximos 10, 20, 30 anos, tempo necessário pra essa Carta de Fatos concretizar no Brasil. Obrigada.